Em Governador Valadares, numa ação rápida, a Polícia Militar apreendeu mais de 700 pinos contendo pasta base de cocaína e também outros tubos vazios. Cerca de 250. Esses e outros materiais ilícitos estavam escondidos em um matagal, no bairro São Raimundo. Segundo a Polícia Militar, as drogas estavam escondidas em um matagal, na região do bairro São Raimundo. O material seria de quatro homens que foram presos em um condomínio residencial. O grupo teria envolvimento com o crime de tráfico de drogas. Antes da chegada da guarnição, esconderam boa parte do material em meio a um matagal na divisa do condomínio Zumira Pereira com o Maria da Penha. Deslocamos até o local, adentramos a um matagal e logramos êxito em encontrar todo o material. No total, mais de 700 pinos de pasta base de cocaína foram apreendidos. Uma arma de fogo também foi encontrada. Foi mais de 700 pinos de cocaína prontos para serem comercializados. Em torno de 250 pinos vazios, prontos para serem utilizados. Sete pedras grandes de crack, um quilo de pasta base, um revólver calibre .38 e 12 munições.